A seguir, Gravity Falls, no Cartoon Network. Já a seguir, mais montagem de Gravity Falls no Cartoon Network. Agora, vocês vão ouvir em inglês, ou em inglês. Como eu aprendi, Gravity Falls, no Cartoon Network. Por que você gostou de Gravity Falls no Cartoon Network? Sim! A série de supernatural, e você gostou? Do Cartoon Network? Do Cartoon Network? Carto Network Studios! Cheguiti! Em Português, Brasil! Ha! Vem aí, Gravity Falls! Carto Network! Vocês estão gostando de Gravity Falls? Se é assim, se inscreva no canal 2226, porque lá sai muito vídeo de Gravity Falls. E... E... Carto Network Studios! Tchau! Tchau!